E aí galera ligada aqui no canal se você não me conhece meu nome é Victor Lelis e no vídeo de hoje vamos tentar cumprir o desafio mais difícil desse canal aqui que atingir 10 mil calorias nesse dia aí você vai me falar Vitor mas esse não é o desafio mais difícil você já fez não e eu te digo que é sim sabe porque as 10 mil calorias que serão consumidas são 10 mil calorias saudáveis então nada de pizza nada de hambúrguer nada de refrigerante só alimento saudável será que eu vou conseguir fazer isso aí 10 mil calorias de alimento saudável hoje então não esquece vai deixando seu like aqui embaixo tentar atingir a meta de 10 mil likes esse vídeo e se você chegou nesse canal que nunca viu já clica no botão de se inscrever que você vai ter muita informação de qualidade também muito entretenimento aqui no canal então galera hoje é quarta-feira agora são exatamente oito e quarenta da manhã acordei até atrasado na verdade para esse desafio dar certo creio que eu deveria ter acordado nas sete horas no máximo mas acabei perdendo o horário então vamos começar a comer primeira refeição minha de hoje vai ser cinco bananas cinco colheres de pasta de amendoim e 150 gramas de aveia cara esse que vai ser meu café da manhã sabe porque tem tanta banana assim porque eu adoro uma banana isso é uma bichona desculpa que eu tô com muito sono mas vamos comer esse negócio aí que eu tô com fome já não 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 Eu acho e só acho que eu vou ficar com cedo, cara. Então eu vou mandar um leite aqui também, um leite com café, tá? O café não vai contar nenhuma caloria, porque café sem açúcar, não mudei de ideia, não vou usar café não, vou usar whey protein pra ficar mais gostoso. Não sei se vai dar certo essa brincadeira aqui. Isso aqui que eu tô fazendo, galera, é muito mais difícil do que qualquer desafio de 10 mil calorias, qualquer desafio de 20 mil calorias, por quê? Cara, isso aqui é calorias saudáveis. Pra vocês terem uma noção, nessa minha alimentação aqui, vou colocar na tela pra vocês, eu tô tirando 2.004 calorias. Isso aí eu conseguiria tirar normalmente em um lanche do McDonald's, por exemplo. Mas olha a quantidade que eu vou comer, cara. Então eu vou deixar na tela aí passando pra vocês calorias, a banana tá dando 550 calorias, espaço de 2435, aveia 535, leite 232 e whey 232 também. E vamos parar de falar que eu já tô com fome já. Começando a ficar difícil. Isso aí, isso aí, essa banana aqui com essa V não acaba, mano, meu Deus, mano. Isso aqui é menos que um inteiro. Aí, ó, acho que tá valendo, ó. Acho que tá valendo. Falta isso aqui, né, de whey? Deixa eu ver se molha. Café da manhã já foi. 2.000 calorias só no café da manhã. Uh, tem gente que consome 2.000 calorias no dia, gente. Consumiu 2.000 calorias no café da manhã só de alimento saudável. Então, galera, se você me acompanha, você sabe que eu tô de mudança. Eu falei no último vídeo. Nesse vídeo ainda eu não vou mostrar pra vocês como que é a casa lá, na verdade, o apartamento. Não vou mostrar o que tem por dentro, mas eu tô levando as malas aqui agora. Tô levando um tanto de comida aqui também. Aqui tem ovo, aqui tem muita coisa aqui, ó. Que eu vou precisar comer pra bater as 10.000 calorias de hoje. E o pior, cara, agora já são, olha só, são 11h48 e eu marquei no pessoal levar os móveis lá pra mim. Uma cama e uma mesa pra computador na parte da tarde. Então eu vou ter que ficar lá a tarde toda. Eu já tô até levando meu videogame também, que eu acho que eu vou ficar muito à toa. E vamos que vamos, irmão. Cheguei no AP novo. Já queria mostrar pra vocês que eu acabei de comprar um liquidificador justamente pra fazer esse vídeo, cara. Meu liquidificador, galera, fala que tá quebrado, que tá fake, não sei o quê. Então eu já comprei um liquidificador novo pra fazer daqui a pouco aí uma vitamina cabulosa, viu? Mas por enquanto eu vou comer outra coisa. Aí, ó. Agora eu quero ver alguém me zoar, mano. Novinho, ó. Ó. Aí, galera, agora são meio-dia e 56. Teoricamente, agora tá na hora do almoço, mas tem um pequeno problema. Vou mostrar um pouquinho só da cozinha pra vocês. Tem uma geladeira. Vocês tão vendo algum fogão aqui? Vocês tão vendo algum micro-ondas aqui? Não, não tem. Eu não tenho fogão nem micro-ondas, mano. Então como que eu vou fazer pra esquentar meu frango? Olha aqui. Só vou deixar ele aqui descongelando. Na verdade, nem tá congelado, tá só gelado. Vou deixar ele ficar mais quente aqui na natureza, naturalmente. Enquanto isso, eu comprei uns negócios aqui, ó, pra eu comer. Isso aqui custou mais caro que o meu fígado, mano. Olha aqui. Nozes, 180 gramas. Vou comer todas, velho. Vou comer todas, vou ver quantas calorias vão dar. E eu comprei 5 iogurtes, vou tomar os 5 agora, cara. Vou tomar os 5 iogurtes agora e essa caixa inteira de nozes. Vou ver quantas calorias isso aqui vai me dar. Esqueci de citar que eu também não tenho cadeira. Também não tenho mesa pra comer. Então eu vou ter comendo no sofá. Uff. A caixa inteira é bem forte pro meio. Muito calórica e saudável. E o iogurte aqui, galera, o iogurte é desnatado. Falta um pouco, hein? Falta um pouco. Não dá de uma vez só. Ó, ó. Acabou. 100 gramas de castanha. Tô indo pro terceiro iogurte. Tem mais dois aqui, só que eu não sei se eu vou tomar eles agora ou não. Acho que não. Uma caixa de nozes, 180 gramas. Três iogurtes. Vamos ver quantas calorias que esse negócio aí deu. Galera, olha só que legal esse aplicativo que eu uso aqui pra calcular minhas calorias, que é o MyFitnessPal. Por exemplo, eu clico aqui em adicionar alimento e tem um código de barras aqui, ó. Eu clico nesse código de barras, olha. Eu venho aqui com o celular, olha. Coloquei o código de barras e ele já me mostra aqui a quantidade, que é de 15 gramas a porção. E eu comi 180 gramas, então são 12 porções. Me totalizaram 1.200 calorias isso aqui. Viu como é que é fácil adicionar o alimento? Agora eu vou adicionar os dois iogurtes. Um, dois, três, ok, ok. Essa minha refeição aqui me deu 1.407 calorias, que foram 1.200 calorias. Calorias das nozes e 207 calorias do iogurte. Galera, chegou mais o momento. Agora nessas mamitas aqui é o seguinte. Cada uma dessas aqui tem 400 gramas de batata amassada. Então eu vou comer duas aqui delas, que vai me totalizar 800 gramas de batata, quase 1 kg de batata. E aqui tem 300 gramas de frango. Vou misturar isso aqui, ó. Agora já deu tempo do frango ficar mais quentinho. Agora são exatamente... São 16.42 agora. E vamos comer agora então 800 gramas de batata e 300 gramas de frango. Não sei se o meu plano entende não, mas a priori são 800 gramas de batata e 300 gramas de frango. Só que minha situação aqui tá triste, galera. Não tem nenhuma cadeira pra eu sentar, mano. Com menos qual faz de novo? Fazer o quê? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Primeiro marmita, acabou Vamos pra segunda Franguinho, resto Aí vira essa marmitão Vamos comer essa segunda aqui Ah, e antes vocês perguntam o que eu tô tomando aqui, ó Coca-Cola zero, tá? Aí você vai perguntar, mas você não tem água em casa não? Não tem o filtro 1,1 quilo de comida já era pra dentro Agora eu vou ver quantas calorias que isso aí me deu Nossa, e falo pra vocês Hummm Hummm Galera, já cheguei na academia, já tomei banho ainda Tô suando mesmo depois de tomar banho Porque tá um calor do capiroto, viu, mano? Então, olha só, galera O que eu vou fazer agora é o seguinte Como eu cheguei na academia, eu vou fazer um shake pós-treino Até agora eu comi 4.500 calorias Não deu nem metade, eu já sou oito e meia da noite Será que vai dar? Não sei Pra isso funcionar, pra isso dar certo Eu vou ter que fazer um shake, mano Vamos ver se esse liquidificador novo que eu comprei Funciona mesmo, porque o shake vai ser bolado Tira as crianças da sala E se você é bem nojento também Não sei se você vai gostar, não E o shake vai começar com 10 ovos crus 1 litro de leite integral 2 iogurtes 3 iogurtes, esse aqui é o mesmo iogurte que eu comi da outra vez 3 bananas, vou colocar aqui dentro também Com faela de cavalo Tanajura Alpiste Pipoca Uma pampola E 60 gramas de whey protein Então eu não sei o que isso aqui vai virar Eu acho que não vai ficar ruim O pessoal vai falar Ah, que dojo De ovo Não sei o que Não vai ficar ruim Eu tenho certeza Vocês vão ver pela minha cara Eu vou dar uma cheiradinha antes Se tiver um podre já era Nunca faço isso que eu estou fazendo Tô com 2 litros Bom apetite a todos irmão Eu acho que gostoso 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 Galera, eu tô com pouquíssimas coisas aqui em casa, então eu vou tentar fazer uma tapioca agora Vou ver se eu faço pelo menos 200, 300 gramas de tapioca Com 5 peças aqui de frango E esse tempero que eu usei aqui, ó, de picanha, é o tempero zero, tá? Ele tem só um pouquinho de carboidrato, mas não tem sódio, não tem gordura Não vai atrapalhar em nada na minha dieta Então eu vou fazer a tapioca agora Mas claro que só com a tapioca eu não vou conseguir bater as 10 mil calorias que eu tô querendo Então eu vou tomar mais 1 litro de leite integral E vou comer mais 2 bananas com 100 gramas de aveia Então eu não sei nem quantos calorias vai dar essa refeição não Mas eu tenho certeza que vai dar uma refeição bem carregada, cara Vão ser mais ou menos aí 3 tapioca, 1 litro de leite, 2 bananas e 100 gramas de aveia Então é coisa pra caramba E aquela vitamina que eu acabei de beber não tá descendo muito bem não, viu? Nossa senhora! Antes que vocês perguntem, essa tapioca que eu tô fazendo aqui é extremamente improvisada, tá? Eu não tenho fogão, tem até frigideira aqui, mas o fogão não chegou em Vamos ver o que vai dar isso aqui Aqui está a nossa refeição, 300 gramas de tapioca, 5 pedaços de francês Que é um suco zero que eu tô usando 1 litro de leite integral, 2 bananas E esse aqui é o ketchup zero que tem lá na minha loja de baratos suplementos Que eu vou usar pra me ajudar com minhas tapiocas aqui Confesso pra vocês que quando eu acabei de beber aquela vitamina lá Eu achei que não ia aguentar mais nada Mas passou tipo 1 hora, agora são 21 horas e 42 minutos Então já passou aí mais ou menos 1 hora que eu bebi aquele negócio Ketchup zero, 3, 2, 1 e bora! Agora é minha parte fixa, né? Bananas e um litro de leite Não vou comer a ave não Quando eu mandar banana com a ave merece ser só as bananas 1 litro de leite, 3 tapioca com frango, 2 bananas inteiras Vamos ver quantas calorias que deu isso aí Uh, uh, uh! Deu 2.245 calorias 6.431 calorias mais 2.245 é igual a 8.676 calorias Faltam então menos 10.000, 2, 3 é igual a... Faltam 1.324 calorias pra eu bater e eu só tenho 2 horas pra fazer isso, hein? Agora eu vou abrir aqui a caixinha da Growth Suplementos Que chegou pra mim outro dia Pra pegar o meu gran finale Na meio dessa bagunça aqui, ó Hipercalórico da Growth Vou usar ele agora aqui E aí galera, eu acredito que seja impossível, cara Bater todas essas 10.000 calorias saudáveis Só de alimentação só Eu acredito que é impossível Particularmente nunca vi ninguém fazendo isso Então... Barulho é esse Nossa, fodeu Fodeu Caralho, 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 fodeu Fodeu Nossa, 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 fodeu Nossa senhora, nossa, olha isso aqui, mano Nossa, 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 fodeu Nossa senhora, nossa, 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 nossa Nossa, que que é isso, Jesus Mano, graças a Deus não passou daqui, véi Que isso, véi Ah, fodeu Nossa, meu microondas Ah, meu microondas, mano Nossa, nossa, fudinho Ai, fudinho Nossa, nossa Nossa, olha Já era, mano Isso aqui não tá funcionando não, véi Vamos, água, desce Vai ver a galera e fala Ah, você botou a água no seu alcance e o propósito Você botou a água no seu alcance e o propósito Tá inundado aqui, mano Olha isso aqui, mano Tá inundado, ó Olha isso aqui, mano Tá inundado a minha casa, véi Nossa, isso aí que eu faço, mano Nossa Cadê, mano? Não tem os bagulho, véi Olha as cabanas aqui, passando baninha já Acabei tudo, véi Tava babando isso aqui Não vou nem moncês pra vocês, não Mas o vídeo precisa ser concluído E ainda faltam mais ou menos 1300 calorias Então o que eu vou fazer é mandar o hipercalórico da Growth Que molhou também nessa brincadeira Tá, esse hipercalórico aqui A cada 9 colheres, 90 gramas do produto Tem 350 calorias Então eu vou botar 9, 18, 27 36 colheres Que aí vezes 4 dá... 13 Acertou 9 colheres são 90 gramas Cada escoop é 30 gramas, então Aí você vai colocar 36 colheres Vou colocar 36 dividido por 3 Que vai dar 12 escoops No hipercalórico, vamos lá 15 Acertou, bebê Prontinho É o que eu falo O difícil é você atingir as calorias sólidas Porque a líquida, olha só Tô completando aqui com o hipercalórico Olha como que é fácil O suplemento é praticidade, galera O suplemento deve ser usado naquele momento Em que você não consegue comer, por exemplo Quando você tá na faculdade Quando você tá no trabalho Então manda o suplemento aí Um shake de hipercalórico Com whey, por exemplo Vai ser muito bom pra você Meta do dia atingida 10 mil calorias Saudáveis, hein 10 mil calorias de porcaria não Saudáveis Eu vou mostrar a hora aqui pra vocês 23 e 52 Foi em cima da hora Mas foi Valeu, hein Então, galera Esse aí foi o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje Como vocês viram Consegui bater aí A meta de 10 mil calorias saudáveis Já vai se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito E deixa o like Se até agora você não deixou, hein Ah, e antes que eu me esqueça de falar Se você quer aprender A comer muito Comer bastante E mesmo assim Não engordar E na verdade Ganhar massa muscular E perder cultura ao mesmo tempo Você tem que aprender A montar sua dieta Você tem que aprender Como funciona a suplementação E como funciona o seu corpo Então pra você aprender isso Eu vou deixar aqui no primeiro link Na descrição Os livros do Caio Bottura E usando meu cupom LELES Você vai ter um desconto bem legal Então vai e adquira esses livros Que a informação nunca é demais, galera Valeu, falou Fiquem todos com Deus Que Deus é muito bom E ajuda a vida de todo mundo Tchau 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 Tchau